Fui buscar um tema pra compor Um samba para um grande amor E me encontrei assim, a sorrir Num verso tão triste Na velha aurora do amanhecer Meu refúgio é meu samba É luz que ilumina a minha solidão No meio dessa gente bamba, só samba Quem ama e revela sua dor Mas quem guarda rancor nunca pede perdão Quem vive na hipocrisia, despreza alegria Se vê na ilusão Lembrança da cadência de um coração Faz reviver meu cantar sereno E que hoje vem fazer morada Nos quintais dessa multidão Nos quintais dessa multidão Nos quintais dessa multidão Fui buscar um tema pra compor Um samba para um grande amor E me encontrei assim, a sorrir Num verso tão triste Na velha aurora do amanhecer Meu refúgio é meu samba É luz que ilumina a minha solidão No meio dessa multidão No meio dessa gente bamba, só samba Quem ama e revela sua dor Mas quem guarda rancor nunca pede perdão Quem vive na hipocrisia, despreza alegria Se vê na ilusão Lembranças da cadência de um coração Lembranças da cadência de um coração Faz reviver meu cantar sereno E que hoje vem fazer morada Nos quintais dessa multidão Nos quintais dessa multidão Nos quintais dessa multidão Só samba Quem ama Só samba Nos quintais dessa multidão Só samba Quem ama Só samba Nos quintais dessa multidão Que espézão! Que espézão!